Falando ainda sobre o setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem mais informações pra gente da polícia. Alfredo, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem policiais civis encerraram aí um boletim de ocorrência que estava sendo averiguado por investigadores do SIG, Terceira Delegacia de Polícia Civil e também da DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher e Adolescente. Um estupro vulnerável, estupro de adolescentes que teria ocorrido ali no Orestinho. Lembra quando ontem, antes de ontem, a gente falou de um incêndio de um veículo lá no Orestinho que supostamente um abusador teria tido o carro incendiado, o apartamento invadido. Na data de ontem, policiais civis declararam aí que esse homem de 37 anos acabou preso após ele, no decorrer da investigação, ficar provado que ele teria molestado sexualmente de duas adolescentes menores de 14 anos, vizinhas dele ali no Orestinho, sempre da mesma forma, chamava as meninas para conversar enquanto elas brincavam ou se divertiam. Começava ali com a conversa meio besta, sem pretensão nenhuma, depois arrastava as meninas para o apartamento e fazia a relação sexual de forma forçada, sem o consentimento das meninas. Eram dois boletins de ocorrência que estavam sendo investigados pela polícia civil, todos em seguida de justiça, quando na data de ontem a polícia foi até no apartamento para poder prender esse homem e lá a mãe de outra adolescente chegou acusando esse homem de ter forçado uma relação sexual com o adolescente filha dela de 16 anos que relatou para a mãe que teria sido violentada por esse homem. Agora, mais um boletim de ocorrência foi fixado ao processo e a polícia civil está fazendo aí um trabalho de levantamento de dados de informações. É claro que a gente entende que, como se trata de um boletim de ocorrência envolvendo menores, eles têm que ter um segredo de justiça para não expor as vítimas, mas a identificação de novas vítimas fica comprometida na hora que a gente não consegue a identificação do autor como nome e foto para poder aventá-lo para que outras vítimas possam reconhecer. Agora a gente aguarda esse trabalho investigativo da polícia civil. Ana, ontem tivemos um furto registrado no centro. Um aparelho celular foi furtado de uma pessoa que estava transitando ali na área central por volta das 20 horas e 40 minutos. A polícia militar foi chamada, fez um cerca ali na área central para tentar fazer a identificação do autor, mas infelizmente o autor conseguiu fugir levando o aparelho celular. Ana, daqui a pouco eu volto com outras ocorrências policiais com agressões, lesões corporais que foi feita pela polícia militar. E aí